meu amigo pediu fazer um vídeo mostrando algumas ferramentas aí ó filmando meio discreto que eles não gostam muito que filma não é serra de corte da boche tem várias funcionais se tudo é valor franco o disco eu comprei um esse dia mas comprei eu queria comprar uma de uma parafusadeira e furosadeira de bateria mas estava muito caro vou esperar para entrar umas promoção para poder comprar daí lixadeira tem tudo esse vídeo que é um amigo meu que pedi para mostrar viu se é de corte 109 francos lembrando que aqui um salário mínimo ele chega se ganhar tranquilamente bem isso dá 4 mil francos por mês para você ter uma idéia então não compare esse valor com o real vários tipos de ferramenta black and deck bosch metabo são as que mais sai eu procuraria procurei uma uma devalt mas não achei a devalt na minha opinião é a melhor do todo mundo é furadeira e parafusadeira eu comprei uma uma dessas dessa aqui ó só que não é bose é uma dessa tipo essa azul ali é parecida com essa aqui ó e para fazer o que eu queria deu para fazer tranquilamente mas dentro nessas malinhas 62 72 francos então ó aqui tem uma aqui chover me parece boa em 25 newtons a dar a devalt chega 55 minutos forças 36 ó esse aqui tem promoção aqui tem uma outra também que me parece ser boa também ela é russa foi dessa que comprei só que eu comprei sem a sem ser essa automática tem led e os conjuntos aqui tem para montar móveis os diversos tipos de broca broca universal dá para concreto cimento já é uma marca mais nova mas também parece ser boa e tem as maletinha tem um kit completo 159 ali embaixo também só uma passada por cima para vocês verem essa bocha que parece ser boa tem uma que está em promoção é essa aqui ó essa aqui tem uma promoção ela de 259 por 169 conforme a publicidade muito boa em e outras marcas aqui ó e isso aqui é caro e é mais simples 35 francos eu tive que comprar um disso também e mais chave mais chave se desligar aqui galera que o pessoal fica tudo de olho eles não gostam que filmam viu aí ó sei lá vocês pensam que é concorrência que que é mas tá feito vídeo meu amigo que pediu outra hora faço mais tranquilo vou lá na jumbo lá tem mais liberdade para forçar e aí e aí e aí